Oi gente, olha eu aqui de novo. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma bandeja giratória. Eu uso uma para trabalhar na hora que eu vou pintar alguma coisa, coloco e vou rodando. Eu fiz uma outra maior que eu uso em cima de mesa para ficar melhor de servir os alimentos. E é muito, 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 muito fácil de fazer. Eu fiz um post já faz um bom tempo com foto e aí às vezes as pessoas dizem que não entenderam direito como é que faz. Então por isso eu resolvi gravar esse vídeo e vou ensinar, tim-tim, por tim-tim, como é que faz. Então vem, 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 vem comigo. Vamos lá que eu vou ensinar direitinho como é que você pode fazer uma base giratória. Você vai precisar de três bases de madeira e você vai precisar de um parafuso, que eu vou explicar o tamanho desse parafuso como é. E vai precisar desta ferramenta, que é uma ferramenta para fazer a base do parafuso. Então, nesta base aqui você não vai fazer nada, que é a de cima. Eu até pintei, porque eu vou fazer uma base giratória para eu usar nas minhas pinturas, mas essa madeira estava muito feia porque eu reaproveitei. Esta aqui é a do meio e esta aqui é a de baixo. Eu vou mostrar para vocês exatamente a parte principal da base, que é esta aqui. Você vai fazer um furo, ó, ó o tamanho do furo desse lado e ó o tamanho do furo desse. Então você vai fazer um furo normal e depois você vai com esta ferramenta fazer isso aqui, ó. Essa parte larguinha para quê? Para o parafuso encaixar e ficar lá dentro, porque essa vai ser a parte que vai ficar encostada no chão. E qual é o tamanho desse parafuso? O tamanho desse parafuso é que ele passe a primeira parte, a segunda parte e sobre um pedaço que é o que vai encaixar nessa parte de baixo, tá? Então, esta base aqui que não vai aparecer, você marca o meio e faz um furo normal, tá? Não tem diâmetro certo, um furo que dê para passar o parafuso que você vai usar. Esta é a parte do meio. Esta parte de baixo você faz um furo e com o alargamento, eu não sei como é o nome da peça que faz isso, mas é esta peça, ela é uma broca assim, é a parte de baixo e na parte de cima você só marca o lugar onde vai ficar o parafuso. E como é a montagem? Esta é a parte de cima, eu vou pegar a parte do meio e por esse buraquinho eu vou olhar onde está esse buraco e vou encaixar. Eu vou olhar onde está esse buraco e vou encaixar. Pronto, o buraco já está aqui e agora eu vou pegar esse outro e vou encaixar exatamente no buraco. Pronto, o buraco está certinho. O que é que eu faço? Vou e coloco o parafuso aqui e vou apertar. Pode apertar até ele ficar bem firme. E você testa para ver se está rodando. Pronto. Ele fica assim. A parte de baixo você nem vê, ele é só para não ficar essa parte arranhando nessa. Eu usei esse MDF mais largo, esse MDF mais estreito e o de baixo bem estreitinho. Mas você pode usar os três na mesma espessura, você só precisa escolher o parafuso que ele venha até mais ou menos a metade da base de cima. Aí você mede assim o tamanho do parafuso. Ó. Você tem uma base giratória. Viu como foi bem rapidinho para fazer? Gente, é super fácil. Eu vou deixar aí no box de informação o link do post bem antigo que eu tenho, onde tem por foto. E faz e depois me conta se você gostou. Lembra de divulgar nas suas redes sociais, de clicar em curtir, porque eu gosto muito. Me ajuda bastante a ter muita curtida. Um beijo bem grande para vocês e tchau, tchau. 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 Tchau.